E o meu prazer é ainda maior quando posso hoje afirmar, diante de todos, que a situação política do país é estável. A paz consolida-se todos os dias, graças ao espírito de tolerância, compreensão, reconciliação e perdão de todos os angolanos, que independentemente da sua filiação partidária, credo religioso ou região, viraram para sempre a página da guerra e têm a paz como o maior bem da nação a preservar. Continuar a consolidar a paz e a unidade nacional e trabalhar para se alcançar a inclusão social, o progresso e o bem-estar de todos, é o desejo comum de todos os que querem a edificação de uma Angola democrática, moderna e próspera. Os partidos políticos, a sociedade civil e as igrejas promovem campanhas de consciencialização e educação para a paz e a democracia, baseadas nos valores da liberdade, do respeito mútuo e da opinião alheia, tolerância, harmonia social, fraternidade e solidariedade. Os nossos esforços estão agora orientados no sentido da consolidação das instituições democráticas, onde, diga-se em boa verdade, registramos grandes progressos. Aqui mesmo, nesta Casa das Leis, o debate político é mais frequente. Aumentou em quantidade e qualidade a crítica construtiva, que está a superar a discussão estéril sem objetivos claros. Aumentou também a produção legislativa e a preocupação em atender às expectativas dos cidadãos. O Executivo procura seguir o mesmo caminho, aperfeiçoando a sua organização e funcionamento para prestar melhor serviço público aos governados. O Poder Judicial está a realizar uma grande reforma da justiça e do direito e a reforma dos tribunais. Esses esforços visam também a melhoria da convivência política, no respeito pela diversidade e preservação das liberdades, garantias e direitos dos cidadãos. A sociedade civil e os diferentes atores não estatais multiplicam as suas iniciativas. O Fórum da Juventude, o Fórum da Mulher Rural e mesmo o Festival Nacional da Cultura, FENACULT, são exemplos de criação de novos espaços de auscultação e diálogo ou de afirmação da nossa identidade cultural que vão ter continuidade nos próximos anos.